Fala galera, beleza? Aqui é o Luiz, e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Irmandade! Eu não sei fazer o Entralg, né? Deixa eu ver quem entra o Entralg aqui, peraí. Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Irmandade! Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Irmandade! Ó, 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 cosplay de LG, cosplay de LG, vocês acham que o meu cosplay galera é falho? Olha só o que é igual também aqui ó Mano, o inscrito fez a skin aqui ó, cosplay do LG véi, ele nem sabe que tem essa skin aqui, depois eu vou mostrar pra ele Ai tiozão, deixa o like aí pro Deletinho mano, custa nada véi, custa nada de deixar o like aí mano, deixa o like seu aí véi, não esquece do like não cara Bom galera, hoje estou aqui ó, trajado a LGJ, na verdade nem tem motivo de eu estar com a skin, eu só quis usar ela mesmo É gente, na verdade tem até um motivozinho sim, olha só o que o LG me deu aqui, gurizada, ele me deu umas flechas de ouro véi Mano, literalmente é umas flechas de ouro, olha isso aqui que doideira Só galera, isso aqui é uma flecha espectral véi, deixa eu ver aonde que eu vou usar essa flecha aqui mano Eu não posso usar com esse arco, meu com esse arco é muito roubado véi Ó tá aqui ó, flecha espectral, vamos tentar acertar em nós mesmo, deixa eu ver aqui ó, vou tacar pra cima Vou ali no meio da vila, vou ali no meio da vila Vamos ver gurizada, vamos ver Uh, olha aqui, olha como que eu fico O mais legal mano, que eu consigo me ver atrás das paredes, olha só Tras da ovelha também véi, que doideira essa flecha Pena que ela não dura nada véi, mas eu não vou nem gastar ela, eu vou deixar de enfeite Vamos ver aqui no balão da rir, que mesmo Bom galera, o LG, ele fez uma boa ação pra gente, ele doou aqui pra nós ó, 4 packs de ouro E a gente vai usar esse olho aqui ó, pra curar os aldeões lá mano, só que eu não vou fazer isso aqui agora Porque a gente já mexeu bastante com o village nos últimos episódios aí E eu vou deixar galera, pra fazer isso aqui em off talvez, curar os village Nossa, tá muito alto o som aqui véi, parece que tá pegando fogo em tudo É a fornalha aqui ó Nossa, olha só, eu tenho aqui um fogo de artifício, bora estrear aqui a Elytra, eu nem vi o mapa de cima ainda Vamos dar uma olhadinha, a gente só tem um fogo de artifício Caraca galera, olha a visão aqui da vila mano, como que tá bonito A gente fez tudo isso aqui no survival véi, nós três, eu, LGTJ e Apuzinho Gamer Cara, tô achando que tá faltando aqui galera, uns caminhos véi, eu, nossa é muita preguiça pra fazer uns caminhos aqui mano Beleza, o inventário tá limpinho, eu tenho aqui gente, bastante areia vermelha Que eu andei catando lá no Dende Dende não né mano, no deserto Tá aqui ó, areia vermelha Por que que não dá pra abrir esse baú aqui véi, trancado o baú mano Oxi, oxi Deixa eu ver esse negócio aí Sai daí gataiada Inclusive galera, eu vou botar o nome aqui do gatinho véi, escolhi um nome bem legal Da fêmea do Jeremias, sai daí Jeremias Ó, o baú tá abrindo aqui de boa, colocou a cama Será que era o gato? O gato tava em cima do baú Não é possível um negócio desse, vou botar aqui ó O gatinho em cima do baú, vamos ver se a gente vai conseguir abrir Mano, não abre véi, o baú não abre com o gato em cima, era isso O mais engraçado que o meu peso aqui ele abre né véi, agora o peso de um gatinho o baú não abre véi O Minecraft é isso aí véi, mojangão, tô falando sério Gente do céu véi, tava dando uma olhada aqui, o gravador parou de gravar do nada véi Só fui atualizar o bicho mano, meu Deus, perdi mó tempo aqui véi de vídeo Tá, deixa eu mostrar pra vocês o que eu fiz aqui então, olha só Eu renomei aqui o gatinho aqui gente, eu coloquei aqui o nome da gatinha de Nina Cadê a Nina, chega aí Nina Quem colocou esse nome aqui galera, quem deu esse nome foi o Gabizinho Ele comentou lá e eu curti o nome, ficou bem bonitinho Então galera, o que eu queria fazer pro comeceio desse vídeo aqui Olha só, eu tava tentando projetar aqui umas estradas Que vai fazer o seguinte ó, eu quero pegar aqui a estrada que o Apu fez né, pra lojinha dele Deixa eu ver se o Apu tá vendendo as coisas aqui ainda Carne eu acho que ele tá vendendo ainda ó, tá aqui Ó, por ver essa estrada aqui galera, que traz aqui da vila, pra lojinha dele ó Então o que eu queria fazer, continuar essa estrada aqui ó Que vai levar pro meu futuro castelinho E também queria fazer aqui ó, uma estrada que vai levar pra nossa loja de picareta Que inclusive já tá funcionando ó, faz tempo Deixa eu ver se já não teve nenhuma outra compra aqui Não, o pessoal tá economizando, o pessoal tá sem dinheiro aí véi O auxílio emergencial não sai, então o pessoal tá meio que não tá, tá comprando comida só véi Então bora tentar fazer o seguinte Vou tentar colocar a câmera de cima aqui E vamos projetar umas estradinhas da hora pra essa região aqui E vamos projetar umas estradinhas da hora pra essa região aqui Beleza galera, olha só, terminei de passar as estradinhas Eu acho que ficou bem legal, ficou bem chamativo aqui agora Combinou véi, combinou com a rua galera Na verdade combinou com a loja a estradinha Olha que bonitinho Que lugar bonito E gente, olha que da hora, dá pra nós fazer aqui véi Alguma coisa aqui na frente ó Não aqui na frente né, que senão vai tirar todo o negócio aqui Mas eu posso puxar outra estrada mais ou menos aqui ó E fazer outra paradinha de loja mais ou menos aqui né Na frente do nosso castelo Aqui também, tá ficando bem legal véi, curti Eu só não vou terminar de passar a rua aqui Porque tem que tirar o beacon e tudo mais Depois eu passo aí véi, que preguiça Gente, a parada é o seguinte véi Eu fiquei um mó tempão catando aqui a areia vermelha véi E a areia vermelha gasta demais gente Pra fazer a sua Então eu tive uma ideia aqui Talvez no próximo episódio Eu tô precisando de fazer uma farm de areia galera Sim, aquela farm de areia infinita né Que vocês estão acostumados a ver já no youtube Só que eu quero fazer ela dos dois jeitos, gurisada A gente vai fazer Na verdade eu posso fazer ela bem eficiente né Eu posso fazer farm de areia vermelha Farm de areia normal Farm de concreto E só Nossa, seria legal véi Tipo, porque o pessoal aqui gente Tá quebrando montanha pra conseguir recursos véi A gente, fazendo essa farm A gente poderia tipo Evitar muito trabalho véi Nossa, eu vou fazer isso aí mesmo Vou já até anotar no papelzinho aqui véi Bom galera, como eu falei pra vocês Que hoje Vai ser a decoraçãozinha aqui Do nosso curturme É, o nome disso aqui é curturme Onde a gente faz couro Onde a gente tinge o couro aqui da ovelha véi Então galera, o que eu fiz? Eu projetei uma decoraçãozinha Bem legal pra vocês Eu vou mostrar aí na tela mais ou menos É um curturme da índia, gurisada Mas olhando pela imagem Vocês conseguem perceber que as casinhas de fundo Tem um tom mais deserto Parece casa do deserto né Tipo, uma casa feita de arenito Então a ideia é o seguinte Tentar refazer galera Essas casinhas de fundo Pra parecer como se fossem os moradores Dessa vila Que trabalha no curturme Aqui da vila né Do vilarejo Então vai dar um pouquinho de trabalho O vídeo de hoje Eu espero que vocês gostem Desde já Se você quiser deixar o likezinho aí Pra apoiar Porque eu sei que você vai esquecer Se eu não pedir Então gurisada Deixa o likezinho aí Bora tentar bater aqui ó 10 mil likes Todos os vídeos estão batendo 10 mil likes Vocês estão me deixando muito contente E mano, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui É catar muita areia Sério, areia gasta demais Não é possível A gente mora no deserto Mas a gente vive catando areia E bora galera Fazer bastante arenito pra gente Eu quero fazer essa casa de arenito Ó a poca matriaca ali ó Deixa eu ver como fica a de areia que eu tenho aqui Ah, eu tenho bastante arenito já Poxa Tem muito arenito aqui Ok, pegamos os arenitos Agora eu vou pegar aqui nossa pedra de amolar Cadê? Cadê? Pedra de amolar peixeira Mano, eu fiz a farm de enderman E eu tô andando a pé, véi Igual um condenado Deixa eu pegar umas enderpearls aqui Nossa, bem melhor, véi Ok, gurisada Tá aqui ó Vamos pegar aqui tudo o que nós vamos usar Shooker box com arenito Pedra de amolar Crafting table Caminha pra dormir Pra passar aqui a noite dos mobs Beleza, ó Nossa área de trabalho tá pronta Beleza, gurisada Então o que eu preciso fazer aqui por enquanto, mano? Tá precisando fazer, gente As casinhas meio que grudadas aqui Bom, galera No mapa criativo eu fiz aqui um esboço Mais ou menos de como que eu quero fazer Porém, gente Eu quero fazer aqui mais no improviso, né? Eu quero fazer aqui ó As construçãozinhas Meio que entrando aqui Padrento Da farmzinha de lã em si, né, véi Vai ficar um negócio bem legal Então a parada é o seguinte Bora fazer aqui, gente Várias demarcações de casinhas pequenas Eu quero rodear todo esse U aqui, ó Com casinhas pequenas Eu acho que vai ficar legal isso aqui, véi Ó, fiz um quadrado Que vai ser a primeira casinha Bora fazer aqui, ó Outro quadradinho Que vai ser outra casinha Beleza, gurizada, olha só Fiz aqui as demarcações Mas tem casinhas grudadas Umas na outra, galera Então vai ficar um negócio bem bonitinho Cada um vai ter Cada um vai ter sua alturinha Ó, quale Pega o quale Pega o quale Beleza Vai ficar um negócio bonitinho Vai ficar da hora, véi Olha só Já tô gostando aqui Do tamanho que tá ficando isso aqui Vai ficar legal Um curturme, hein Eu posso escrever de letras, né Tipo curturme Eu não sei se eu faço com letras Ou eu faço com banners Depois eu vou ver certinho Eu não sei se eu faço com a lua Eu não sei se eu faço com a lua Eu não sei se eu faço com a lua Eu não sei se eu faço com a lua Eu não sei se eu faço com a lua Eu não sei se eu faço com a lua Eu não sei se eu faço com a lua Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olha aí, gurizada, sacadinha, ó. O pessoal tá ali, ó, na sacada, vendo o pessoal trabalhar aqui embaixo, ó. Aqui eu quero fazer todo o tonel de tinta, mano. Eu vou fazer isso aqui ainda certinho. Eu tenho que ver certinho se vai dar o espaço. Mas bora trabalhar aqui, ó, no detalhe. Eu quero fazer outras escadinhas, véi. Deixa eu ver onde que eu posso fazer. Ó, aqui dá pra me fazer outra sacadinha. Deixa eu fazer aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Beleza, galera. Olha só o que eu tô fazendo aqui. Eu tô fazendo uns poços já Que é onde vai ficar os tonéis de tinta. Então o que que dá pra nós fazer aqui? Eu vou pegar uma pazinha pra vocês verem, ó. Vou acabar aqui, ó. Um buraco de um por um E já vou pegar umas cores de lã ali. Deixa eu pegar... Ah, meu bebê tá lotado, né? Deixa eu esvaziar ele aqui. Pera aí. Uma corzinha de cada. Branco eu não quero não, Porque o branco não chama muita atenção. Também cinza não. Vou pegar aqui marrom. Vermelho vai chamar atenção. Laranja também. Amarelo. Então eu peguei aqui as cores mais fortes, ó. Galera, acabei de ver, mano. Coloquei aqui, ó. 16 paletas de cores certinho, mano. Então vai dar pra colocar Todas as cores de lã Aqui dentro desses baldes de tinta, véi. Perfeito. Olha só que da hora. Beleza, gurizada. Olha só como que ficou aqui Os nossos tonéis de tinta. Eu só não gostei de um negócio aqui, véi. Esse chão cinza aqui, ó. Chão claro, na verdade, né, véi? Eu acho que eu vou mudar esse chão aqui. Ah, talvez eu coloque grama. Só que grama não vai pra ser sentido, né, véi? Deixa eu ver que o bloco eu tenho aqui. Eu posso colocar esses blocos aqui, véi. Hum, verdade. Eu posso colocar aqui, ó. Aria vermelha. Bora colocar as arias vermelhas aqui, então. Vamos ver se vai ficar legal. Bom, galera. Esse pit key, véi. Eu tô fazendo ele, tipo, bem improvisado, tá ligado? As construções são bem improvisadas mesmo. Eu só, tipo, tive a ideia de fazer Um criativo lá, mais ou menos. E tô tentando reproduzir aqui no survival. Até que tá ficando legal, véi. Tô gostando aqui do... De como tá ficando. Agora eu preciso fazer sabe o quê? Colocar o teto aqui nos negócios, véi. Porque tá sem teto as casinhas, véi. Olha só. Coloquei aqui algumas slabs. Eu nem sei se vai ficar legal. Mas deixa eu dormir aqui pra nós ver. Cara, olha só, véi. Só de deitado aqui já parece que fica bem legal, véi. Dá um aspecto bem bonitinho pras casinhas, véi. Beleza. Bora fazer mais isso aqui, então. Cara, essa partezinha aqui, véi. É a parte mais chata, tá ligado? Porque, tipo, eu construo toda a construção. Mas aí, tipo, tem que ficar mudando alguns blocos, véi. Só pra dar esse efeito bonito, ó. Mas fica bem bonitinho, véi. Vale a pena. Galera, olha que da hora onde o pessoal trabalha com cultura, véi, ó. Inclusive, mano, se eu não me engano, essas paradas aí fede demais, mano. Mexer com couro, pano, essas coisas aí, né. Então, ficou até que fez sentido, né, mano. Um negócio um pouco mais afastado, né. Ficou legal, véi. Curti. Olha essa visãozinha aqui, que bonitinho, véi. Meu Deus, véi. Meu Deus. Bom, galera, eu quero opinião de vocês pra um negócio aqui, mano. Eu tava precisando por quê? Eu tava precisando em fazer... Eu não sei se eu faço uma loja de lã, né. Tipo, uma casinha certinha, né. Porque aquelas barraquinhas de lã, galera, vai sumir. O apu vai tirar de lá e tudo mais, né. Então, eu tava precisando fazer o seguinte. Olha só. Eu não sei se eu faço outra casa vendendo todas as lãs ou se eu vendo as lãs aqui mesmo. Por exemplo, aonde? Aqui, ó. Nas casinhas. Eu posso vir aqui, galera, pegar, por exemplo, lã vermelha. Colocar aqui uma sinalização e abrir uma casinha aqui, ó. Ai, meu Deus. Não, não, não. Mas olha só. Eu posso fazer uma sinalização aqui e vender lã vermelha aqui, tá ligado? O cara vem, compra lã. Entendeu? Tipo, nas casinhas, véi. Eu acho que vai ficar da hora, sim, véi. Mas deixa aí nos comentários se seria legal a gente fazer outra casinha ou fazer aqui mesmo. Inclusive, eu acho interessante colocar uma tendinha aqui, véi. Pera aí. Da hora, da hora. Aí a gente pode fazer outro episódio, mano. Só decorando aqui as casinhas, o interior das casinhas. Olha só que legal, véi. Eu fiz aqui essa cadinha e tudo mais, ó. Bom, galera. Uma coisa que eu quero fazer aqui, mano, é um poço. Só que eu não sei onde que eu faço esse poço. Tô precisando fazer aqui, ó. Eu acho que aqui vai ficar legal. Pode acabar um buraco? Eu quero fazer um poço, gente. Porque como eu lanço aquela corrente da versão 1.16, eu quero fazer o teste, né? Deixa eu pegar aqui. Vamos limpar o inventário. Preciso de uma pá. Bora lá, bora lá. Deixa eu ver como que eu vou fazer, gente. Pegar um poço aqui 3x3. Cara, eu não sei como que eu posso fazer esse poço aqui, véi. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó, tá ficando legal, hein? Tá ficando da hora isso aqui, gente. Eu quero fazer um poço aqui porque é um poço de água limpa, né? Aí a gente pega a água limpa aqui e troca aqui os tonéis de tinta, né? Porque isso aqui, na verdade, não é tinta. É água com corante, véi. Eu tava dando uma pesada, é água com corante isso aí, gente. Eu pesquiso pra fazer esse bagulho aí. Vocês acham que eu saio construindo esse bagulho a todo direito aqui sem saber nada, véi? Caraca, véi. Ficou perfeito essa corrente aqui. Nossa, vai ficar muito massa esse poço aqui. Olha que lindo, gente. A correntinha. Deixa eu encher de água isso aqui. Primeiramente, vamos dormir. E, véi, nasceu um Endermite ali, mano. Tá aí, galera. Nosso pocinho tá feito. Nunca foi tão divertido fazer um pocinho, véi. Ó, ficou perfeito. Ficou legal, véi. Gostei. Gente, olha só. No criativo, eu fiz uma placa, eu fiz um letreiro escrito CURTURME, né? Só que ele ficou bem grandinho. Eu acho que vai ficar bonito até se eu fizer aqui, né? Porque ele é uma letrinha 3x3. Só que eu precisava de muito quartzo pra fazer isso aí, véi. Muito quartzo mesmo. Então, vamos fazer o seguinte. Bora pegar esses quartzo aí. E vamos ver se vai ficar da hora, cara. Eu acho que vai ser o gran finale aqui, véi, pela nossa construçãozinha. Ficou da hora, hein? Ixi, o que é isso aqui? Ó. Eita. Olha, eu já tenho aqui, gente, uns quartzo, ó. Tem um pack e pouquinho de quartzo. Deixa eu ver quantos vai dar de bloco. Poxa, o quartzo rende, véi. É só quatro. Uh, vai render bastante. Mano, você veio dar uma lagadinha aqui, véi. Você tá doido, mano? Gente, eu não sei se o quartzo, ele aplica aqui, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Ah, ele aplica, véi. Olha. Tá, eu vou usar aqui, ó. Escadas. E vou usar slabs. Boa. Eu acho que vai dar pra escrever já o curtume com esses blocos aqui. Se não der, não vai pegar mais. Então, deixa eu ver certinho como que não vai escrever isso aí, véi. Beleza, gurizada. Tirei uma print aqui, ó. Primeira coisa, vamos construir aqui o T primeiro, né? Porque o T, ele vai ficar no centro. O mais legal é que o curtume, ele é ímpar, né? Então, vai dar pra fazer bem no centro certinho. E vamos ver, vamos ver. Curturme. Ó. Ficou da hora, véi. Ficou massa, mano. Só que parece que ficou meio torto, véi. Tipo, mesmo eu fazendo no centro certinho, deixa eu ver. É porque as casinhas é maior, véi. Não, a daqui ficou certinho, véi. Ah, eu acho que é só... Eu acho que é só do ponto de vista, gurizada. Deixa eu ver aqui certinho aqui do meio. É, do ponto de vista que parece que é meio torto. Então, não vou nem mexer, não, véi. Olha que doideira, véi. Ficou muito massa. Gostei do letreiro. Gente, eu não sei como que eu vou fazer aqui o letreiro certinho. Se eu vou deixar ele voando ou se eu faço uma estrutura em volta dele. Coloco uns braços de apoio, né? Igual na picaretinha ali, ó. Eu não sei. Eu vou ver se vai ir certinho depois, véi. Bom, galera, deixa aí nos comentários o que vocês acharam do nosso Couture Room. Onde vai ser vendida todas as cores de lã. Na verdade, é a nossa farm de lã já, né, véi. Nossa farm 100% automática de todas as cores do jogo. Mas, galera, eu curti demais, véi. Ficou muito massa mesmo aqui, ó. Nossa primeira decoraçãozinha. Gente, se você gostou, deixa um comentário aí dizendo o que você achou. Deixa um likezinho aí. Bora tentar bater aqui, ó. Nossa meta de 10 mil likes. Eu sei que a gente consegue. E, mano, eu quero ver a reação do LG e do Apoa que eles entram aqui. Será que eles vão curtir? Mas, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu te vejo amanhã nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Um grande abraço. Falou. Fui. 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 Se inscreva. Se inscreva.